E agora quero falar dos nossos parceiros aqui do programa Mulher E quero começar falando da Lavanderia Primor Que é a nossa grande parceira aqui do programa Lavanderia Primor, tradição aqui na cidade Ali na rua Coronel Galdino, número 155 Desde 1964, cuidando das suas roupas com muito carinho A gente foi até a Lavanderia Primor recentemente Para gravar lá e realmente as peças cuidadas à mão Com muito carinho, tanto na lavagem como na passagem Realmente você que precisa de um cuidado especial com aquela sua peça Tem que levar lá na Lavanderia Primor Sem contar que eles são especialistas Lavagem de peças especiais, peças em coros Vestidos de festa, vestido de noiva Aquela cadeirinha, o estofado da cadeirinha de bebê Que acaba pelo uso ficando suja Mesmo isso acaba prejudicando até mesmo a saúde do bebê Você tem que levar lá para lavar, viu? Cortinas, edredons, tapetes, enfim Tudo que você precisar A Lavanderia Primor lava para você E o melhor de tudo Tem o serviço Delivery Eles levam e buscam Buscam e levam a sua peça aí na sua casa E você não paga nada mais por isso Tem um veterinho especial da Lavanderia Primor Limpeza e cuidado Trazem conforto e durabilidade Na Lavanderia e Tinturaria Primor você encontra Limpeza de casacos de couro Limpeza de casacos de inverno Tingimento de roupas em geral Limpeza de tapetes e muito mais Há 55 anos trazendo conforto e durabilidade Lavanderia e Tinturaria Primor Tradição e qualidade É isso aí Lavanderia Primor Sempre com a gente aqui no programa Mulher